Galera do Youtube, do Facebook, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar uma faca que eu acabei de fazer Faca feita com mola de Kombi, essa aqui, acredito que a maioria já conhece, é a mola de fecho que fica dentro do eixo da Kombi O material usado foi um pedaço de mola, essa peça de bronze aqui, eu sei que ela é de extrator, não sei informar ao certo onde ela vai Mas ela é de bronze, uma parte lisa, outra parte tem esses buraquinhos aqui, e eu retei ela, também usei um pedaço de cano de PVC Esse cano de esgoto mesmo, eu uso aquele outro cano também de, que passa água, mas quando é para fazer dele só Como eu ia usar o bronze, não dava para usar o outro, porque ficava muito grosso, então usei esse fino Aqui, ela é uma espessura bem fininha, mas junto com essa bucha fica uma grossura boa o cabo Então agora eu vou mostrar aqui a faca que eu fiz Aqui está É uma faca muito boa, corta muito bem, o aço é bom É para iniciantes que gostarem de fazer só as facas aí Por que? Porque é uma espessura boa, o aço é bom É, dá um pouco de trabalho para fazer o avaso aí, né, fazer o corte Mas fica muito bom E aí o cabo, a parte do PVC do lado de dentro Aqui por fora aqui é o bronze E pode ficar um pouco melhor, se lixar melhor, fica bem melhor aí se lixar mais Mas aí já exige mais tempo e paciência também, né E no meu Facebook tem lá várias fotos de facas que eu faço Se quiser dar uma olhadinha lá E aí E aí E aí